O Banco de Sangue do UGOL pede apoio da população para regularizar o estoque, gente. Eles precisam de doações de qualquer tipo, né, Pathy? Bom dia pra você mais uma vez. Qualquer tipo, Manu. Pra você ter uma ideia, olha só, o Banco de Sangue aqui do UGOL costuma operar em média com 420 bolsas, né? E a média de hoje é de 168 bolsas. Uma queda bruta aí nesse estoque, né? Por isso a gente vai falar com a Apoliana Pinheiro, que é médica hematologista aqui do UGOL, responsável pelo Banco de Sangue. Fala pra gente, bom dia, qual o impacto disso no atendimento dos pacientes? De que forma que prejudica? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia. Nós somos um hospital de emergência e também somos um hospital de cirurgia. Então, quando as nossas bolsas caem, nosso serviço fica comprometido, porque boa parte dos nossos pacientes dependem de transfusão ou pra serem estabilizados, ou na UTI, ou na emergência, ou até mesmo para poderem passar por cirurgia. Seja ela de urgência, seja ela de rotina nos pacientes que estão esperando por cirurgia. A gente fez um período pós-férias, né? Onde as doações caem e as transfusões aumentam. É isso que vocês estão vivendo aqui? É, isso geralmente é uma rotina. Toda época de férias as pessoas acabam não doando, né? Porque tem outras atividades. E por outro lado, os acidentes acontecem. Tanto acidente de estrada quanto em casa. E aí a nossa admissão é maior e a nossa necessidade é maior. E ao contrário, a gente tem menos doação. Com isso, a gente entra num negativo e chega em alguns momentos onde a situação está crítica e a gente precisa de ajuda da população. Qualquer tipo de sangue pode ser doado? Tem aquele sangue que é mais aguardado por vocês aqui? E quem pode fazer essa doação? Não. Qualquer tipo de sangue, qualquer pessoa que esteja saudável pode doar, de uma maneira geral. Se você se sente saudável, teoricamente você estaria apto a doar. Dos 18 até os 69 anos, entre 16 e 18 é possível, mas precisa vir acompanhado de um responsável para fazer uma assinatura. É claro, tem alguns critérios, quem já é doador já conhece. Mas, principalmente, se você é saudável, você vem alimentado, passa por uma triagem, passa por orientação e se você puder doar, você vai doar para a gente. Qual o horário de atendimento aqui no Gol? Inclusive, para quem trabalha durante a semana, tem o sábado também, né? Isso. No sábado, nós funcionamos de 7 até o meio-dia e durante a semana, de segunda a sexta, das 7 até as 18h30, às 6h30 da tarde. Tem informações também, qualquer dúvida, tem o telefone, a gente vai colocar na tela aí o telefone, o WhatsApp, qualquer dúvida pode entrar em contato que esclarece. Isso. A gente tem uma recepção, qualquer pessoa pode chegar, pode doar, não precisa de agendamento, mas se quiser agendar, nós temos o telefone do WhatsApp, temos o telefone geral e as nossas secretárias, elas orientam, em caminho. É claro que muitas coisas precisam passar por avaliação aqui, nossa, interna, né? Mas geralmente as secretárias já nos organizam essas doações. Muito obrigada pelas informações. Manu, o atendimento, lembrando, começa às 7h da manhã, agora está vazio, olha só, mas já tem algumas pessoas ali na triagem, né? Um número pequeno ainda. O que a gente espera é encher essa sala aqui para poder dar esse reforço no estoque de sangue. Então, a gente faz esse convite, tem boa saúde, pesa mais de 50 quilos, venha descansado, né? Não tem ingerido bebida alcoólica também. Conta para a gente, 50 quilos. 50 quilos, olha só. Então, pode vir fazer a sua doação, qualquer dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp. A gente pede esse reforço, essa operação mesmo, né? Para não deixar aqui o igual desabastecido, porque é muito importante. Você vai perder ali minutinhos do seu tempo para fazer uma grande ação. Eu volto com você. Então, vamos lá.